Muito bem, meus amigos e participantes aqui do canal Pássaro Eletrônico, estou aqui com esse grande amigo Edilson, da revista dos Passarinheiros, né? E Cia. Eu quero conversar com ele aqui para apresentá-lo aqui no nosso canal, apresentá-lo para quem não conhece. A maioria conhece, mas o importante é que ele vai ter esse espaço aqui para conversar conosco. Boa tarde para você, meu amigo. Como é que você está? Graças a Deus, tudo bem. Participando de mais essa edição da Paeja 2022. A Paeja que por dois anos ficou suspensa, voltou. A pandemia ajudou muito dos criadores e agora essa confrontação bonita, tudo bacana. Aí os curiozeiros podendo estar perto do outro, conversando, botando as conversas em dia. Pois é, rapaz. Eu tenho uma curiosidade muito grande, acredito que é recíproco também da grande maioria, né? De saber como é que é esse trabalho que você desenvolve junto aos criadores, né? Trazendo visibilidade, trazendo conhecimento, cultura entre eles também, né? Fala para nós um pouquinho como que é o teu trabalho junto aos criadores de pássaro e específico aqui, os criadores de curioca. Eu sou editor, fundador da revista Passarinheiros e Cia, que completou, completa 22 anos, agora em junho. E estamos na edição 124, publicada, fazendo a 125. Então, nesses 22 anos, foram mais de 2 mil matérias, que fala de todas as espécies, né? É, o curioso, sempre teve uma atenção grande, por ser a espécie que é mais criada no Brasil. E o meu trabalho, por conta de fazer essa revista, demanda que eu esteja em contato com todos os criadores. É o passarinho que eu gosto, que eu sempre participei de torneios. Aos 15 anos de idade, fui juiz de canto. Então, é um passarinho da minha predileção. Gosto muito. Os criadores são, não são clientes, são amigos, né? E a gente tenta investigar, junto com o meio acadêmico, o meio científico, para transformar numa linguagem popular e poder publicar para os criadores, no sentido de enriquecer o conhecimento, que eles possam, com essas informações, aplicá-las no criador deles e ter um resultado melhor na reprodução, aprendizado de canto, em toda... em tudo em relação às aves. É importante, eu queria também te perguntar, como é que se faz para se ter acesso à tua revista, numa revista que você representa, né? Como é que é? Assina-se, contrata, como é que faz? É fácil. O preço é bem democrático, R$ 130,00 por ano, que pode ser pago em quatro vezes no cartão de crédito. Os links de pagamento, a pessoa pode fazer assinatura pelo site www.passarinheirosecia.com.br É lá, é só preencher o cadastro, que o sistema já nos avisa. Nós temos também uma coleção das revistas editadas de Corió, ao longo desses 20 anos, uma seleção de 10 revistas com matérias de Coriós na capa, que nós vendemos por R$ 64,00. Quatro parcelas de R$ 16,00 no cartão também. É um valor que eu faço até como um desafio aqui, a quem quiser assinar, que se a pessoa assinar e não gostar do conteúdo, eu não tenho problema, eu devolvo o dinheiro para a pessoa. Entendo. E a pessoa recebe uma revista física, uma revista eletrônica ou tem ambas? Não. Hoje nós só temos a revista física, em papel. Tem um projeto, um portal que está em desenvolvimento, está quase pronto. Nesse portal serão publicadas todas as matérias dos 22 anos de revista e a cada edição lançada também sairá no formato eletrônico, que será acessado mediante uma assinatura também, num precinho bem democrático. Mas o interessante disso é que terá acesso ao conteúdo, são mais de 2 mil matérias. e também aos vídeos que nós já temos produzidos e passaremos a produzir. Passaremos a produzir também as matérias em formato de vídeo. Bacana. Era a minha próxima pergunta. Eu queria saber o que pode estar vindo de novidade na revista, o que pode estar vindo de coisas diferentes, que fogem do costumeiro das revistas normalmente. Sim, sim. É uma demanda relativamente barata, porque hoje o custo de uma impressão gráfica é muito alto, o custo do correio é muito alto. Acaba onerando e sempre tem um delay aí o tempo de publicação. Então, hoje com a possibilidade da publicação eletrônica, as matérias ficam muito mais dinâmicas, ficam muito mais atuais. Porque às vezes de um dia para o outro já aconteceu coisas que já tornam aquele assunto obsoleto, já aconteceram coisas novas. Então, só no eletrônico que você consegue essa possibilidade. E nós estamos providenciando isso também. Você poderia dar para nós um spoiler aí de alguma matéria que vai sair na revista, ou algo que você está planejando fazer, uma cobertura de algum evento, de alguma coisa. Aqui a paeja com certeza vai ser capa, né? Não, não vai ser capa. A paeja todo ano a gente faz. Mas, a capa normalmente a gente faz relacionado a um criador. O trabalho de algum criador, de algum campeão. Porque eu faço seis revistas por ano. E eu também tenho que contemplar o pessoal de bicudo, coleira, trinca. Então, tem essa distribuição de espécies. Agora, o evento da paeja é grandíssimo, é magnífico. É uma coisa que eu estive presente em todos. Salvo eu, só devo ter faltado um, que eu estava em viagem nos Estados Unidos. E o Lua é um grande amigo, um batalhador, um cara que merece o meu respeito, a minha admiração. E é espetacular. Você viu que é um evento espetacular. Bom, com isso, né? Eu quero te agradecer por você ter cedido aqui para mim essa entrevista aqui, né? Até te peguei na surpresa aqui, de bate e pronto. Mas eu gosto exatamente disso, né? para trazer conteúdo aqui para a galera aqui do nosso canal, né? Sempre é bom dar visibilidade para as pessoas que estão nesse meio, que a gente sabe que não é fácil, né? Para finalizar, eu queria te perguntar, quais são os objetivos do futuro da revista? Se você quiser falar o que está para chegar, o que você está planejando para o futuro próximo da revista? Olha, o futuro próximo, é como eu falei há pouco, eu acho que é o mais importante, transformar o formato das matérias em vídeos, vídeos explicativos. Porque hoje o povo prefere muito mais assistir um vídeo do que ler um artigo, né? Infelizmente, uma cultura do brasileiro mesmo, mas de um ser humano de um modo geral, ele tem um pouco de aversão à leitura. O vídeo é mais gostoso mesmo de você entender. Mais dinâmico, né? Mais dinâmico, mais gostoso de ver. Você pode, às vezes, estar dirigindo o carro e estar escutando o conteúdo, né? Então consegue uma interação mais fácil. E eu também gosto disso. Eu já fiz alguns vídeos, já produzi, já dei entrevistas em televisão, em programas de alta, de grande audiência. Então, basicamente, é isso. E... E o formato podcast, você pensa em alguma coisa para a revista, não? O formato podcast, ele praticamente vem junto com o vídeo, né? Porque um vídeo dando uma explicação técnica sobre um assunto feito num estúdio, vai ter uma imagem ou outra para ilustrar, mas o mais importante daquilo é o áudio, né? É o conteúdo dito, o conteúdo falado, explicado. Isso daí, a pessoa, como eu disse, vai poder ouvir... A dirigir e ouvir no mesmo tempo, né? Está dirigindo e ouvindo. Vai ser como se fosse um podcast também, né? Podcast, é. Bom, que bom que a revista está com esse planejamento, com esse projeto. Agora, falando de você, você cria algum tipo de pássaro? Como é que é o seu mundo de criação? Olha, o passarinho da minha paixão, que eu sempre tive, é o Curió. Mas, eu gosto muito de um sabiá muito bom, eu gosto, tive os melhores sabiás do Brasil. E hoje, eu tenho alguns coleiros. Então, eu estou lá com lugares para manter os bichos endereços diferentes, né? Manterem pássaros com nota fiscal em outro. Mas os coleiros também têm despertado... É uma paixão. Ah, é uma coisa muito gostosa de mexer. É um coleiro de roda de fibra, é muito gostoso de mexer. E aí, você coloca o Tui-Tui? Não, aí tem que ser um cortador mesmo. Eu tenho muito bom lá o Zapata, que eu peguei em novembro, adquiri em novembro, e esse ano, devo participar em alguns torneios pontuais com ele. E um bom sabiá? Alguns curiões também? Ah, sabiá. Curiões eu tenho muito bom, que é a criação do Lua. Eu tenho uns filhotes também... Hoje, um só, preto. E eu tenho uns filhotes que adquiri, que também vou colocar em ambientes isolados. Peguei um do Jaime JP, filho do Navarro. Peguei do Capadócia. Eu tenho mais alguns filhotes para pegar. Bacana, olha aí. Está vendo? Não é só fazer a matéria sobre os pássaros, mas também criando os bichinhos. Eu, com 15 anos de idade, eu fui juiz de canto de Curió. Eu participei de campeonatos nacionais, já fiquei em terceiro lugar. Nunca tive um Curió campeão. Mas eu tive o Bacharel, que nunca fui em campeonatos. Mas é um... O maior orgulho... Eu tenho um troféu na minha casa, que é do Bacharel, uma vez que ele ganhou do Ciborgue, num torneio em Biúna. Inclusive, nesse dia, ele estava cantando... Na minha experiência, eu acabei esquecendo, eu deixei o papel no fundo. Ele, na cantada, o papel, pum, levantou, bateu na grade. Ele continuou na cantada, ele não parou. Esse dia, ele ganhou a do Ciborgue. Então, é um orgulho muito grande. Tive grandes Curiós. Cara Branca, tive o Al Capone, tive o Olimpo recentemente, fiquei em terceiro lugar no campeonato nacional. Tive o Big Classic, não cheguei para torneio, mas transferi ele para o Fraga, filho do Big Ben. Tive grandes Curiós. Obrigado pela sua entrevista, muito obrigado mesmo, te agradeço. E fica aqui no canal o registro desse grande parceiro, desse grande amigo. E se vocês quiserem acessar a revista dele, ele vai falar mais uma vez aqui o site, Instagram, o que ele quiser, e-mail, para vocês acessar, assinar e ter esses exemplares aí, com certeza vai ser muito bom. Vamos lá, Instagram, revista. Não, arroba, é revista.passarinheirosessia. Instagram, Instagram. Site, www.passarinheirosessia.com.br Tem alguns vídeos disponíveis lá no site, estão abertos. Tem um vídeo que eu indico, muito interessante, uma entrevista que eu fiz com o professor Maurício Barbante, a respeito de conservação, bem-estar animal, soltura de aves. Isso aí, todo passarinheiro tem que assistir aquilo, que muda o conceito, muda a concepção da coisa. Fica a dica, muito obrigado, valeu meu querido, muito obrigado. Obrigado galera, tamo junto. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.